Se Deus não se ofende, por que Jesus teria ensinado perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores? Porque, em verdade, a palavra perdão significa algo muito mais complexo do que nós entendemos. Quando falamos em perdoar, nós só entendemos o perdoar como sendo sinônimo de superar uma mágoa que a gente tem. Então alguém nos ofendeu e a gente perdoa, oferecendo, portanto, a reconciliação e a superação do ressentimento. Isso é perdão? É, mas é apenas parte de ser misericordioso. Porque ser misericordioso é ter um olhar e uma visão de misericórdia e de compaixão que envolve também o perdão. O perdão, portanto, da palavra em latim perdonare, que é a junção de dois termos, per e donare, significa doar por completo, doar completamente. Faz parte do perdão superar a mágoa, superar o ressentimento e reconciliar-se com aquele com quem a gente tem uma dificuldade, ou tem uma mágoa, ou tem uma ferida. É. Mas não é o perdão completo. O perdão não é exclusivamente isso. Porque do ponto de vista do texto e da lógica, é verdade. Se Deus não se ofende, porque é a perfeição absoluta, como é que Deus vai ficar ofendido para depois perdoar? Então, se Deus não se ofende, como é que ele vai perdoar os seus filhos? Ele não precisa perdoar nesse sentido aqui, porque ele nunca se ofende. O perdão é um repertório muito mais complexo, que envolve a superação da mágoa, sim. Mas não é apenas isso. O perdão prevê algo mais complexo do que isso. Isso é apenas parte do perdão. Se a gente pensa, por exemplo, no próprio Jesus, ou em Estevão, por exemplo, morrendo diante de Saulo e dizendo Senhor, não imputes a ele este pecado. O que é que ele queria dizer? Ou então, o próprio Jesus na cruz, dizendo, perdoa os pais, eles não sabem o que fazem. É claro que Jesus não estava pedindo a Deus para não agir com inclemência, porque Deus já é o amor absoluto. O que é que ele estava pedindo ali? A lei de causa e efeito. Que os processos de resgate para com aqueles espíritos não fossem severos, porque eles ainda estagiavam na ignorância. Ele estava fazendo uma oração a Deus, solicitando do Criador que os resgates daqueles débitos, que aqueles indivíduos estavam acumulando perante a consciência cósmica, fossem recuperados, sem a expiação, talvez. Eles não sabem o que fazem, ou seja, são espíritos ignorantes, que a lei de causa e efeito não alcance eles de uma forma expiatória, contundente, porque eles têm atenuantes. É como se Jesus estivesse sendo advogado daqueles que eram seus algozes. Ele não estava perdoando, porque ele não precisa perdoar no sentido de superar mágoa, porque ele não tinha mágoa, ele estava acima disso, mas ele pedia ao Pai o perdão de Deus, e o perdão de Deus não é o perdão de superar mágoa, porque Deus não fica magoado. Então, o que é que significa o perdão de Deus? Se o perdão prevê reconciliação ou perdonare, doar por completo, qual seria a doação por completa de Deus para conosco, diante de uma falta que nós cometemos, não para com ele, mas para com a própria lei que está dentro de nós? Portanto, uma falta que cometemos e que agredimos a nós mesmos. Qual seria o perdão de Deus nesse sentido? Qual seria o perdonare, doar completamente? Em todo perdão, seja no perdão básico, o perdão mais humano, mais simples, aquele perdão que nós conhecemos da reconciliação da mágoa, seja um perdão mais alto, um perdão mais profundo, em todo perdão sempre há embutido o conceito de uma segunda chance, a ideia de uma nova chance. Então, isso quer dizer que qual é o perdão de Deus para com as nossas faltas? Uma outra oportunidade, uma outra chance. Poderíamos dizer até, numa elasticidade filosófica, que o perdão de Deus é a reencarnação, que nos dá uma nova chance de nos recuperarmos, não perante ele, mas perante nós próprios, a nossa própria consciência e a nossa dignidade perdida um dia, quando acumulamos débitos e quando defraudamos a lei que vige e que regula o universo material, mas também o universo moral. Um abraço para meu amigo e professor Ari Oswaldo Bezerra, o nosso querido Ari, porque eu dedico essa resposta a ele.